Diz ao teu pai que tem de arranjar a luz da entrada. A mãe diz que tens de arranjar a luz da entrada. Estou muito ocupado. Diz que está muito ocupado. Pergunta-lhe se nunca vais fazer nada do que te pede. Diz-lhe que não. Volte a pedir-lhe nada. A mamãe diz que te pediria outra vez que te casasses com ela. Que gosta muito de ti, que está louco por ti, que gosta muito do teu cabelo, que teus olhos te adoram, que o teu sorriso. A mamãe diz que te pede.